E salve salve galera, estamos iniciando mais um jogo Santos contra Border Dogs Então fique até o final deste jogo que será um jogo emocionante galera E para você que ainda não é inscrito, que está chegando agora, já se inscreva no nosso canal, beleza galera? Deixe aquele like, ative o sininho de notificações para estar recebendo todo o nosso conteúdo de vídeo para a sua diversão Esse jogo é um jogo de騎as, por que este jogo é um jogo de carvalho, entre dois, que este jogo é um jogo de E tá lá galera, um burraço de fora da área, Douglas Luiz é o nome dele. E sinta só o apoio da nossa torcida, a galera faz loucura no estádio. E a galera vai à loucura gritando Lé, humilhando o adversário. Sinta o apoio da torcida galera. E a galera. Sinta o apoio da torcida, a galera faz loucura, 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 a galera faz loucura e a galera faz loucura. E o apoio da torcida, é o lance-t план, infelizou. BB Sul é o próximo мясão. entes biutas. O que é o que é o que é o que é? Can he finish it? Redou-nada por o golekeeper Confident class Fires his teammate Do a distribution That's nicely playing Well tied there Great defending Passed well Watch again They've won the ball back again And he plays the ball back Headed up And he's onside here It could be a jersey It's a goal Ampliando o placar Com direito a comemoração do Neymar E a galera vai à loucura Let's take a look at that Three changes Three changes Celebrations are over As the ref starts things up again He loves to run with the ball He loves to run with the ball Far confident in the net Off of that pass Fires his teammate And he's won in bed for his team He doesn't want to be bending And the striker's feet In Belgium on the ball back That's Leslie Payne Great forward there They have to run again And that's it guys We're staying here We're winning 2-0 If you liked this video Leave your comment Leave your like Beleza galera Até o próximo jogo Valeu